Música Boas ae pessoal Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam de dar um like Subscrever o canal Vamos aqui para mais um jogo Aqui na carreira do C.C.Bossock Em 2016 e 2017 com o Braga E vamos agora Braga Moreirense Braga Moreirense Braga Moreirense Vamos que vamos Braga Moreirense Play the game Play the game Estamos em segundo Depois fica ganhou Vamos aqui a nós Ahm Esta esta a alusinar Nossa ainda esta a castigar Está a retirar em cima Faz uma hora Sai para aqui Vamos ver Vamos que vamos Esqueçam de ir aos Esqueçam de visitar nossos canais por site Vão lá Inscrevam-se Me deem um likezinho Inscrevam qualquer coisa É sempre bom Arranjar por site fixe Para que vamos Hára Bum Que vamos A Pocah Bocah Bum Bell Enscrevam-se Bum Parir Parir Para que vamos olhar para o posto posto não ter a baldeia não não ter a baldeia não é essa, uma pesquisa macaco Ah! Aposto! Oxa! Ah! Ah! Andá lá! Xatatuaz! Xatatuaz! Tama! Oh! Mardais! Oh! Mardais! Está a se vender muito! Está a se vender muito! É! 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 Acho que é um danço! Acho que é um danço hoje que eu vou dizer uma coisa! É a oposta! É a barra! Oh! Desperadamente close! Oh! Desperadamente close! Oh! Desperadamente close! Opa! Desperadamente close! Opa! Tem a que ser! Tem a que ser quando é uma ou outra! É a primeira oportunidade do gol! Vamos ver como é que é? Hum? Estaca noque! Que dá-se que já está ganhando! É! Deve ser ganhado! Mas olha o diabinha! Eu vi o soco de o copo! A primeira apetite não chegou, pá! Tá ligado com essa merda, tu! Eu sou uma das opostas, pá! Outra! É a terceira aposta! Pó, eu gosto muito do posto! Ah, sai, 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 sai! Sai daí, sai daí! Pá, que este cara é um perigo, pá! É, sai daí, que bola! É, isso! É, isso! Vai para frente, vai para frente! Ah! Hum! Hum! É essa! É essa! É essa! Não está fácil! Não está fácil! Não está fácil! Está um resultado muito perigoso! Um resultado muito perigoso deste! Um almoço qualquer! Que bom! Ah, não tem dia sim hoje! Ué! Ah! Canta! Yaii! Pfff! Têm medo dos cantos! Têm medo dos cantos! Oh Magnificent stop by the Keeper, mas não entra nenhuma pá, ah nem que hoje não entra nenhuma hoje não vale a pena que não entra nenhuma, vai a buscar, hoje não entra nenhuma pá, já viste, há aqueles dias que, não vale a pena, hoje é o dia dos postos, bem, ganhamos um zero, mas não é chata, está sem ganhar, está sem ganhar, vamos ver o Myron, esta é como basta, vamos ver o Myron, e já a seguida vamos ter outra vez o, vamos ter outra vez o Moreirense, duas vezes seguidas, ah pá, bem agora só, espero que tenha gostado do vídeo, beijos e abraços, fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho